Música Neguinho aí tá falando que é foda né, tô ligado, quero ver bater de frente moleque Aqui eu atuo no barra morte, saca? Jogador pro Cada uso a sua parte, cada qual com essa função Minha missão é mostrar a arte de jogar com coração Tipo conjunto de artista, meu pique é diferente Trabalho em harmonia com a máquina e a mente Focado sempre atento, talento total no game Liga freps, é o caralho enxerga um milhão de frames Bateu de frente comigo, curtindo-se, desesperado Em mente gosta exibido no single, se foi já era Na sala, faço guerra, assassino tipo Saddam No final de cada partida, mais uma lista de fã De 20 nego que eu jogo, 18 mortes sem pê O truque tá desesperado e um coitado só no quequê Morre esfaqueado, rasgado, fala que a net Coitado pobre pivete, coloca a culpa no lag Meu freg em cima dos perds, sem asas voando Vai jutelando, você se perde, aprende como é que eu parto Totalidade, esculacho, chacina, meu esporte As rimas são agressivas, atuo no barra morte Faço da sua vida inferno, não pode, sou sem limite Chorando, eu te programo, formando Chora da kit, se for pra jogar de sniper Eu tô mais que preparado, parado Tipo estátua no mapa, tô camuflado Pro lado, querendo algo, focado com atenção Soldado do outro lado, na mira é tentação Fadição, terroristas, os amados pela sacos Apelidos que foram dados, vejo aos chamam de macro Se for o que cê acha, seu bucho Chego rasgando, minha faca atravessa o olho e fura Até o seu crânio, isso papo é FPS e rap é peso total Gustavo GNDES na rima chega brutal Quebrando em ponto moral, com flow sensacional Bonde e brogue, junta com meu bonde, sabe que é nós que atropela geral